Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, bem de saúde principalmente, e estejam aí preparados para a gente continuar as nossas aprendizagens. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso percurso pedagógico com a aula de ciências humanas. Antes de começar a aula, eu quero mostrar um livro que eu trouxe para contar a história junto com vocês, tá bom? Então, vou mostrar aqui o livro. O título desse livro é O que é que tem naquela mata? Quem escreveu esse livro foi Bia Villela. Então, vamos descobrir o que é que tem naquela mata? O que é que tem naquela mata? Tem verde de todos os verdes. Azul, amarelo e vermelho também tem. Tem um monte de passarinhos cantando para os vizinhos. Tem a turma que mora no solo. E aqueles que gostam de polo. Tem transporte de folhinha. E cuidados com a rainha. Tem um rio que passa perto. E bicho que atravessa bem esperto. Tem também os que ficam escondidos e só se percebe usando os ouvidos. Tanta coisa tem na mata e se contar, não vai ter fim. E agora, com licença, vou comer o meu capim. Então, criançada, gostaram do livro de Bia Villela, O que tem na mata? Vimos, então, que tem diversas coisas, diferentes animais, diferentes plantas e cores a gente vê na mata. Agora, criançada, eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje, na aula de ciências humanas, nós vamos trabalhar o tema com quem eu pareço. Então, com essa aula de hoje, criançada, vocês vão aprender a identificar as diferenças socioculturais e étnicas por meio de dinâmicas, usando diferentes tempos e espaços e também utilizando jogos. Conta aqui para mim, com quem é que você acha que você se parece? Tem algum membro da sua família ou alguma pessoa que faz parte do seu convívio que você se acha parecido? Parecido no jeito de ser, na personalidade? Ou parecido no físico, nas características que você observa? Vamos ver, crianças, que nós parecemos principalmente com as pessoas que fazem parte da nossa família. Observem essas imagens, vejam diferentes famílias. Vamos observar as características dessas pessoas, vendo o que elas têm de semelhante, o que elas têm de diferente. Vocês conseguem perceber, nessa primeira imagem, uma família, aqui reunida, a gente vê aqui um casal que parecem avós. E aí, os pais dessas crianças, aqui, então, é uma família, aqui é a composição de uma família completa, avós, pais e os filhos. E a gente vai ver algumas semelhanças, como, por exemplo, o tom de pele. Vejam que todos têm o mesmo tom de pele, é uma pele negra. A textura do cabelo e a cor também é parecida, a gente consegue observar isso. Mas a gente também vai ver pessoas da mesma família com características diferentes. Vejam essa segunda imagem aqui, de uma mãe e um filho. Elas não são parecidas fisicamente. Tem traços semelhantes, como os olhos, o formato do nariz. Mas, por exemplo, o tom de pele, a gente observa que a mãe tem um tom de pele mais claro e a criança tem um tom de pele mais escuro. Então, isso significa que nem sempre os membros de uma mesma família vão ter as mesmas características físicas. Além disso, crianças, tem famílias que são compostas por pessoas que foram adotadas, que vieram de outras famílias. Então, por isso, elas não vão ter ali as características físicas, como o tipo de cabelo, né? A textura do cabelo, o tom de pele, o formato do rosto, parecido ali com os outros membros. Mas elas podem ter a personalidade parecida, porque convivem juntos. E, pela convivência, a gente pode aprender a se tornar parecido com o outro. Parecido nos gostos, parecido no jeito de sorrir, no jeito de andar. Para a gente conhecer a história de uma família e ver observar com quem é que essa família vai se parecer, a gente pode ir observando por meio de uma árvore genealógica, que mostra para a gente a origem daquela família, como é que ela é composta. Uma árvore genealógica, que a gente vai mostrando aí como se fosse uma árvore mesmo, com os galhos, em que cada galho ali vai sendo direcionado para um membro familiar, que ali vai gerando descendentes, filhos, que vai seguindo uma linhagem de características parecidas. A gente pode compor, desenhar uma árvore genealógica, vendo do descendente, do membro familiar mais velho da família para o mais novo. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, onde a gente vai utilizar como exemplo os membros mais velhos, os avós. Mas, você aí em casa, se tiver vontade de reproduzir, de tentar fazer uma árvore genealógica, você pode ver que tem outros membros mais velhos do que seu avô. Pode ser um bisavô, um tataravô. É importante lembrar que a árvore genealógica vai ser feita a partir do membro mais velho que se conhece. A gente já viu um pouco desse assunto em outras aulas, e agora vamos retomar esse ponto. Então, nessa árvore, nós observamos os avós, sendo ali os primeiros membros da família, e aí, como se fosse uma árvore que vai partindo aí com os galhos, a gente vai ver os filhos desse casal. E esses filhos formaram casais com outras pessoas, com membros de outras famílias, formaram um par, e geraram filhos. Cada filho se casou e teve outros filhos. E aí, a gente vai observando aqui, a partir dessas crianças, aqui que estão na ponta dessa árvore, a gente vai mapeando essa árvore para observar. Olha aqui essa criança. Ela tem a pele mais escura, uma pele negra. Então, a gente vai observar que os pais dela também têm essa característica, e o avô também tem essa característica. Da mesma forma, nessa outra imagem, a gente vai observar que os filhos aqui, que estão nesse lado, desse lado esquerdo, a gente observa que todos têm a pele clara, têm a pele branca. Os pais também têm esse tom de pele, e nenhum dos avós também tem esse tom de pele. Então, a gente vai observar que as características físicas, as que a gente consegue observar, elas são adquiridas pela composição da família. E a gente vai identificar isso vendo a árvore genealógica. Agora, eu quero mostrar para vocês um videozinho. um video chamado Árvore Genealógica. Ele está disponível no YouTube. Você pode acessar usando esse link que está aqui na apresentação. Ai, Tiago, estou preocupada. Não sei como começar a fazer a tarefa que temos para amanhã. Temos que fazer uma árvore genealógica. É, e uma árvore genealógica é a história do crescimento das famílias, montada em um desenho em forma de árvore. Tire uma ideia. Poderíamos perguntar a nossos avós sobre a história das nossas famílias. Hum, você tem razão. Vamos começar já com umas entrevistas. O que você acha da gente que é passar o que vimos na aula? E a tarefa que a professora passou antes de fazer isso? Para hoje, tinham que trazer um desenho da sua família. Eu fiz um desenho que quero, porque na minha casa somos muitas pessoas. É importante que saibamos que nem todas as famílias são iguais. Alguns de vocês têm mais irmãos do que outros, e outros são filhos únicos. Além disso, podem morar com seus avós, seus tios, seus primos, seus cunhados, sua mãe, seu pai, com algum deles, com os dois ou com nenhum dos dois. Eu proponho para vocês que amanhã tragam a árvore genealógica da sua família, para que conheçam assim de onde vem a sua história. Então, queríamos montar uma árvore genealógica, e não fizemos só isso. Além disso, aprendemos muita coisa. Você tem muita razão. Não deixo agora de chegar à escola amanhã e ver a árvore genealógica dos nossos colegas. Então, criançada, vocês observaram ali na historinha, na animação, que as crianças foram ali para a escola e tiveram a atividade de fazer uma árvore genealógica com a representação de um desenho. E a gente viu que uma família, ela é composta por diversos livros. Por avós, pai, mãe, tios, primos, cunhados. Pessoas que foram criadas juntas, conviveram juntas durante muito tempo, então são consideradas irmãos, embora não tenham um laço de sangue. E isso ajuda aí a identificar como é que essa família foi composta, por que você se comporta daquele jeito, por que você tem essa personalidade, ou por que você tem aquela característica física. Aí em casa, criançada, você pode fazer um desenho da sua família, representando aí os membros, representando os membros que se parecem com você. E também você pode pedir para os seus responsáveis te mostrarem fotos dos seus familiares, para que você possa ir observando com quem é que você se parece. Eu vou sugerir também que você, para continuar aprendendo em casa, identificando com quem você se parece, identificando essas semelhanças e diferenças socioculturais e étnicas, você faça uma entrevista com seus familiares. E aí você vai fazer algumas perguntas e vai registrar isso no seu caderno. Algumas dessas perguntas podem ser, o que vocês mais gostam do meu jeito de ser? Você pode perguntar isso. Inclusive, nesse momento, você pode pegar aí o seu caderno para ir escrevendo essas perguntas que eu vou sugerir para você, para que na hora que você for fazer a entrevista, você já tenha um roteiro de perguntas. Quando eu nasci, eu parecia mais com quem? Com quem você me acha mais parecido fisicamente? Você acha o meu jeito de ser parecido com o de quem? Então, essas são algumas perguntas que você pode utilizar aí na sua entrevista. Não esquece que você vai ter que registrar isso de maneira escrita no caderno também, tá? Depois, você pode tirar uma foto, né? Ali com o seu celular, fazendo uma selfie. Ou também um desenho da pessoa, da família, que mais se parece com você. Ou no físico, ou na personalidade, no temperamento. E aí, você vai registrar, isso vai, pode gravar um áudio lá no celular, dizendo por que é que você é parecido com aquela pessoa. Então, você vai compartilhar com a professora da sua turma. Tá bom? Agora, eu quero te convidar a praticar esse conhecimento que a gente aprendeu aqui durante a aula em um jogo da família. É um jogo da memória, que mostra pra gente alguns membros familiares. Vamos lá? Você pode acessar o link que está aqui na apresentação, do site WorldWall, pra que você possa acessar o jogo. Você pode brincar com seus colegas, com seus familiares. E aí, você vai se divertir e aprender ao mesmo tempo. Então, esse é o jogo WorldWall. É um jogo da memória. E você tem que encontrar os pares que são iguais. Olha, a gente já tem aqui um membro familiar, que é a avó. Agora, vamos ver onde é que está a outra. Ó. Aqui, a gente viu a mãe. Então, a avó não caiu. Irmão. Ó, eu. Então, encontramos pares semelhantes. Vamos encontrar outro. Avó. Dois pares semelhantes. Quais são os outros membros familiares que a gente pode identificar? Irmãos. Então, criançada, você pode continuar em casa, brincando, jogando ali o jogo da memória com os pares, com os membros familiares, pra continuar aprendendo. Agora, a gente vai finalizando nossa aula e vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu hoje. Nós vimos, crianças, que as famílias, elas podem apresentar semelhanças físicas ou semelhanças relacionadas à personalidade. E isso vai ajudar você a entender com quem é que você se parece. Para que você possa identificar as diferenças e as semelhanças socioculturais e étnicas. Você vai observar que uma família, ela é composta por uma linhagem que a gente pode representar por meio de uma árvore genealógica, onde a gente vai ver ali do membro mais velho para o membro mais novo. Vendo ali que a gente vai se parecer com os avós, com os bisavós, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos primos. Mas que, se você não foi adotado, por exemplo, não faz parte daquela árvore genealógica, daquela família, você pode ser parecido não necessariamente no físico, mas pode parecer no jeito de ser, no temperamento. Tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Agora a gente vai se despedindo. Beijo grande no coração. Até o próximo encontro.